Eu dei tanta risada dessa thread que eu achei que era digno de fazer um vídeo aqui no canal sobre o que é o vídeo de hoje pra quem tá confuso. Se você não sabe, em Blackpink, que é esse grupo de K-pop maravilhoso que a gente é apaixonada, elas são patrocinadas pela Samsung, elas fazem toda a propaganda, aparece Samsung em vários lugares, elas fazem negócio de turnê com Samsung, Samsung, Samsung. E a Samsung, vocês podem perceber, que eles vão atrás de inúmeros artigos... Deixa eu fazer uma observação, eu morro rindo com isso, né? A Samsung, eu já tive Samsung, não vou falar mal, mas não dá pra comparar, né? E eu me rendi novamente a vender o outro rim, que eu já tinha vendido um pra comprar o meu primeiro iPhone, vendi o outro rim e agora tô de iPhone de novo. E não dá pra comparar, né, galera? E a Samsung, ela patrocina todos os artistas possíveis. É a Anitta, daí Blackpink e mais um monte aí que vocês vão achar na internet, a Samsung patrocinando. E o iPhone não patrocina nada, o iPhone ele existe, todo mundo quer comprar o iPhone, porque o iPhone é iPhone. Olha o nome, iPhone. E é óbvio que quase todos os artistas usam o iPhone por inúmeros motivos, né? Vamos falar de velocidade, vamos falar de câmera, vamos falar de muita coisa. E eu admito que eu sou bengado de iPhone. I'm sorry. Inclusive, é muito difícil viver sem os dois rins. Vamos fazer esse vídeo? Vamos fazer esse vídeo. Então, já se prepara, vamos dar risada. Já confere aqui na descrição o vídeo que tem a minha lojinha online. Tá cheio de roupa de Blackpink, tá cheio de roupa de Toys. Então, confere na descrição do vídeo. E hoje eu tô usando uma blusinha. Pera aí. Tô usando uma blusinha de Life is Strange. Então, confere. Primeiro link na descrição tem várias coisas com frete grátis. Aproveita. Então, vambora, vambora. Vamos nessa saga de Samsung vs iPhone. Let's go! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi mostrar pra vocês e dar risada junto com vocês de uma thread que eu vi no Twitter. Já me segue no Twitter. Sobre o negócio do Blackpink esconder o iPhone. Porque elas não podem mostrar iPhone, entendeu? Elas não podem. Por quê? Porque elas são patrocinadas por Samsung. E aí tem muito momento engraçado, cara. Que eu morri rindo. E eu preciso compartilhar com vocês, né? Então já se inscreve nesse canal se você é fã de Blackpink. Já se inscreve, deixa o seu like. Deixa o sininho ativado. E caso você já seja inscrito, confere se o YouTube não te desinscreveu. E já manda esse vídeo pra um amigo seu que vai curtir os vídeos aqui do canal. Tá ok? Começamos a saga de muito calor e Ana Júlia com o bolso suado. É por isso que eu preciso que você se inscreva no canal. Eu preciso botar um ar-condicionado aqui. Então, tipo, se inscreve, sabe? Pra eu poder botar um ar-condicionado aqui. Eu preciso... Eu tô calando... Meu Deus. Eu preciso definitivamente da sua inscrição. Bom, vamos começar aqui mandando um beijo pra Bia, que fez essa thread maravilhosa. Ela disse Blackpink tentando provar que não usa iPhone e falhando miseravelmente a thread. Eu achei máximo isso aqui. Vamos começar por Rosê. Eu acho que a gente não deve desperdiçar uma foto linda como essa. Então, claro, vamos fazer aqui uma edição na foto. Um lugar lindo, maravilhoso. Tá linda, maravilhosa. Comendo um pãozinho com alho aqui. Ou não sei o que que é. E aí, ela fez o quê? Viu uma escondidinha no iPhone, gente. Aqui também temos mais uma foto linda, maravilhosa, de Rosê comendo um bolzinho com alho. E o iPhone... Não, essa aqui tu falhou. Ô, Rosê aqui, tu falhou. Porque ficou meio... Ficou meio explícito. Mas dá pra dizer o quê? Que é o quê? Sei lá, meu. É uma... Uma nuvem, cara. Uma nuvem. E aí, vem o pessoal que eu chamo de pau no cu. Por quê? O pessoal botou na TV. Acontece. Dá um bug ali e o pessoal esquece que não pode. Achei desnecessário botar até na TV. Mas eu achei engraçado. Então, eu vou mostrar. Aqui, quando elas foram pro Havaí, sabe? Que elas foram... Tem vídeos no canal delas no Havaí. Claro que eles não estão falando sobre o iPhone, né? Estão falando sobre o lançamento de Kill Dislove e tudo mais. E aqui, parece a Jenny com o iPhone na mão. Não deu pra esconder. Uma pena. E aí, a gente vai continuar o rolê. Esse, eu morri rindo. Quando você acostuma com o sistema, é muito difícil tu mexer no outro, assim, de cara. E dá pra ver que elas realmente não mexem. Cara, elas cagam tudo. Não, sério. Isso aqui é muito engraçado. Sem falar que é o meu casal maravilhoso, né? Olha. Elas cagam tudo. Elas cagam tudo. Não, não, não. Caralho, eu amo vocês. O que que tá acontecendo? Olha, parece minha mãe digitando. Chega a digitar. Acho que quando a gente se pede no telefone, eu não sei o que acontece. A gente começa a digitar com o dedão, assim. Desesperado, meu Deus. Como se fosse adiantar. Calma, sabe? Calma. Desperta o jovem tecnológico que existe dentro de você e tira essa idosa de 50 anos que nunca mexeu em celular. É isso que acontece quando a gente vem dando desespero. Eu entendo. Quem nunca caiu no gemidão do WhatsApp sabia um dia que era pra baixar o volume, mas no desespero tu começou a aumentar o volume desesperadamente. A gente tava baixando. E quando viu, tinha 800 mil pessoas ouvindo o gemidão do WhatsApp no teu celular. Acontece, eu entendo, eu desespero. Meu, olha. Elas cagam tudo, velho. Olha, tá tudo cagado. Aí a Rosê é a profissional das edições. A gente tem aqui um iPhone dando bandeira. Ela tá dando um feliz aniversário pra Lisa. Que a gente... Não, essa edição foi top. Essa edição foi top porque assim, ó. Nem dá pra ver. Essa tá top. Olha aqui, ó. Tá bem escondidinho. Já tamo evoluindo, tamo evoluindo. E essa aqui... Essa aqui me matou, né? A Tissu tá postando foto com o Samsung, né? E tá escrito Samsung Mobile, fazendo aquela propaganda bacana. Só que ela nos tocou que na hora dela postar, ela postou com... Os emojis do iPhone. Tissu, eu te amo, sério. Um que também vocês vão morrer rindo junto comigo. Cara, esse aqui foi pesado porque a Jenny fica desesperada. O que acontece? Quando elas têm esse contato com a Samsung, elas não podem nem ficar pegando o iPhone em cima do palco pra fazer vídeo com os fãs. Elas têm que estar sempre mostrando o Samsung. Só que a Tissu não se tocou e ela tá aqui bem feliz mexendo com o iPhone, porque é o que ela sabe mexer. E a Jenny percebe na hora. Gente, é muito engraçado, ó. Presta atenção. Tá ali a Tissu com o iPhone. Olha a Jenny. Pelo amor de Deus. A Jenny ficou pistola, mano. Não é braba. Ela tá tipo, meu Deus, pelo amor de Deus, não faz isso com o nosso contrato. Pelo amor de Deus. Eu morro, mano. Eu morro. Por isso que elas têm que vir no Brasil, cara. Porque o Brasil, a galera compra Samsung, entendeu? Eu tive Samsung por muito tempo, exatamente por causa disso, por causa do preço. Elas tão fazendo show. Onde tá cheio de burguês, safado. A classe é muito mais alta nos lugares que elas vão. Se elas vêm pro Brasil, tá lotado de Samsung, entendeu? Se bobear, tá a Anitta lá com o Samsung na plateia. O Samsung não fã, né? Porque ela não usa o dela. Eu, graças a Deus, agora consegui adquirir um iPhone. Muito obrigado, senhor, né? Eu admito que eu prefiro, por quê? Porque várias coisas, incluindo a câmera, né? Trabalho com esse negócio de influencer, trabalho com esse negócio de Instagram. Então a gente precisa de uma coisa, assim, melhor. Mas, elas têm que vir pro Brasil. Aí ela tá procurando um celular. E ela diz, não, não pode, não posso pegar iPhone. A carinha dela, cara de desespero, rindo. E não acha, é o Samsung. E essa foi uma coisa muito engraçada que eu queria ter visto. Mas, não dá pra ver, só dá pra ver a reação dela. A menina que postou a thread, ela diz assim, Mais uma vez, proporcionado pérolas incríveis por esse fandom. O vídeo da Jenny durante sua performance no rap de du-du-du-du-du, que é aquele rap bem sinistro que ela faz. A lenda não viu outra opção a não ser cair na risada quando viu a capinha do iPhone com o Samsung desenhada por um blink. Eu achei isso muito engraçado, cara. Olha ela rindo. Olha se ele não é um bolinho. Cara, ela começou a dar muita risada. E a Lisa tentando beijar a Rosé, vocês viram? A Rosé tá contando, tu viu o que aconteceu? E a Lisa não segue, beija. Lisa, né? Que engraçado, mano. Eu vou fazer isso, eu definitivamente vou fazer isso. Eu vou ir pro show do Blackpink e eu vou desenhar a Samsung na minha capinha do iPhone. E a caça em Samsung e o show cheio de fãs burgueses acompanhou o grupo até o final da tour, com certeza. Tem que ver pro Brasil, aí tá cheio de burgueses safados. Aqui tá cheio de galera de Samsung, Motorola. É a vida! Olha aí, ela tá procurando. Eu preciso de um Samsung, eu preciso de um Samsung. Tudo iPhone, ó. Tudo iPhone. Cara, eu acho isso tão engraçado. A Jenny, a mulher gritando. Jenny procurando por um Samsung. Eu vou desenhar a Samsung na minha cara, assim, e chegar com uma máscara escrita Samsung, pra ver se elas me puxam pro palco. E aí, pra finalizar, a gente tem a Jenny desesperada no desfile, aquele desfile maravilhoso da Chanel, que ela tava lá marcando presença. Gente, o Twitter, a internet caiu só falando de Jenny no desfile da Chanel. Isso que é fandom. Isso que é personalidade. Bati na luz aqui. Aí ela tá tentando desesperadamente esconder o iPhone. Cara, eu amo essa menina. Ó, ó. Pega o iPhone, esconde, 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 esconde. Câmera, câmera tá de boa, câmera tá de boa. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Todo mundo viu. Senhor Jesus, que calor! Olha, a minha... Eu tô suando, daí ficou minha maquiagem e suor aqui, ó. Bacana, show! Vamos pra saga de prender o cabelo. Pois é, meus amores, eu tô aqui morrendo de calor, fazendo um vídeo maravilhoso pra vocês. Queria pedir um carecidamente de inscrição. E caso vocês já sejam inscritos, por favor, chama mais inscritos e fala. Se inscreve, porque a Ana precisa de um ar-condicionado, tá calor. É sério, mano? Tá muito quente isso aqui. E meu coque sempre fica cagado. Então eu quero gravar de cabelo sol. Meu Deus, eu tô muito mal. Tá complicado, entendeu? O meu coque sempre fica cagado. Jesus amado. Por favor, gente. Pro bem da humanidade, o meu CC pode prejudicar a vida do próximo. Então, tipo, pro bem da humanidade, se inscreve no canal. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários. E se eu achar a saga da Anitta tentando esconder o Samsung, eu também vou fazer. Um beijo pra Bia, muito obrigada por essa thread. Foi muito engraçada, muito divertida. E rendeu um vídeo maravilhoso aqui pro canal. Então, beijo pra Bia. Já vou te seguir no Twitter e, ó, dale. Me segue no Twitter também, você. Confere aqui na descrição do vídeo a minha loja online com várias roupas de blackpint. Se não tem roupa de toalha, se em breve a gente vai lançar também roupa de mamamu. Então, não perde. Me segue nas outras redes sociais. E bye, bye! O susto que eu levei. Bu, pelo amor de... Chocardíaca, minha filha. Você não pode fazer um negócio desse. O susto que eu levei.